Começa aqui mais um Saludes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, em especial a acupuntura e a medicina tradicional chinesa, que são as minhas especialidades, mas também traz as técnicas de ponta para a qualidade de vida, saúde e bem-estar. Entendemos aqui que esses três conceitos fazem parte de uma única ideia, na verdade. Falamos ao vivo aqui pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, e também pelo site www.tvguarulhos3.com.br e também pela minha página do Facebook, João Carlos Baldan. A partir de agora teremos meia hora também, que será apresentada pela TV Aberta, em São Paulo, pelo canal 9 da NET, canal 186 da Vivo Analógico e canal 8 da Vivo Fibra, sempre às quartas-feiras, às 11 horas da manhã, pela TV Aberta. E convido os telespectadores da TV Aberta para nos acompanhar na TV Guarulhos, todas as sextas-feiras, às 14 horas e 30, ao vivo. O Saludes também é apresentado, toda segunda-feira, às 14 horas, também ao vivo, pela altv, alltv.com.br, alltv.com.br, altv, a primeira TV pela internet, e também pela minha página do Facebook, sempre falamos desses temas, saúde, qualidade de vida, bem-estar, física quântica, medicina integrativa, não gosto da palavra medicina alternativa, mas medicina integrativa, que integra todos os conhecimentos ancestrais com as técnicas de ponta. Para quem não me conhece, meu nome é João Carlos Baldan, Eu sou formado em acupuntura pela Associação Brasileira de Acupuntura, a ABBA, em 2000. A ABBA é a primeira escola para não orientais de acupuntura aqui no Brasil. Ela foi fundada em 1958 pelo Dr. Evaldo Martins Leite, que sempre aparece nos nossos programas até hoje, professor de cardiologia da Santa Casa, junto com o Frederico, vindo da linha do Frederico Spett. Fui professor também do curso regular de formação em acupuntura e também diretor da ABBA. Tenho pós-graduação e título de especialista em psicopatologia, que são as patologias da psique, da mente e da emoção. Eu fiz esse curso de especialização em psicopatologia pela Universidade de São Paulo, Hospital das Clínicas, pelo IPQ, o Instituto de Psiquiatria, aqui em São Paulo, em 2005. Também fiz pós-graduação em acupuntura e ciências clássicas chinesas, pelo Instituto Brasileiro de Acupuntura e Homeopatia, o IBRAW, e também pela Faculdade Dr. Leão Sampaio. Tenho participado de diversas palestras e cursos sobre florais quânticos, pós-graduação em física quântica e biorresonância aplicada à saúde, e curso de extensão universitária em física quântica e medicina energética, promovido pelo Instituto Bem e pela Nova Ciência, que são os patrocinadores do nosso programa Salutes, aqui na TV Guarulhos. Hoje nós vamos falar da segunda parte, a gente começou a falar já sobre os reais fundamentos das medicinas ancestrais e da medicina integrativa, parece ser um tanto quanto petulante, arrogante esse tema, e de fato é, de fato é, é bem petulante, os reais fundamentos das medicinas ancestrais e da medicina integrativa. Vou pedir para o Felipe Poi colocar já os slides, a primeira página exatamente sobre esse título, porque na verdade, tantos fundamentos, aí já está a minha apresentação, já acabei de falar, não precisa desse slide, podemos passar para o outro. Na verdade, por que a gente fala dos reais fundamentos da medicina ancestrais e da medicina integrativa? Em 2009, quando a gente fundou o programa Salutes, o primeiro programa Salutes na Altevi, vai fazer 10 anos agora, dia 13 de junho, a gente estava falando exatamente sobre isso, que a medicina ancestral iria se unir à física quântica e o que há de mais moderno na saúde, para a qualidade de vida, bem-estar e saúde de toda a humanidade. Porque, na verdade, elas tratam do ser humano em sua própria natureza. Tanto todos os conhecimentos humanos, tanto a medicina quanto a ciência, filosofia, arte, religião, todos eles têm uma origem única, que é a origem da concepção do próprio universo, do qual, na concepção e na realização do universo, o homem faz parte nesta trajetória. Imagine que do ponto de luz ali que surgiu o universo, a primeira explosão, o Big Bang, etc., todo o universo começou a se expandir e nessa expansão é que surgiram todos e tudo, inclusive o ser humano, a cosmogênese, a gênese do cosmos, a gênese do homem, a antropogênese, uma inserida dentro da outra, e tudo isso tem uma origem única. Então, tanto as medicinas ancestrais quanto esta medicina integrativa, que agora, hoje, está acordando para a medicina ancestral e integrando os seus conhecimentos na atualidade, felizmente, é exatamente a proposta de voltar à origem das coisas. Eu costumo, às vezes, no consultório, brincar com os pacientes, que as pessoas estão... Brincar não, falando muito sério, na verdade, que as pessoas estão doentes e tal porque estão fora do seu caminho, do seu trilho de trem. Quando as pessoas saem da sua concepção espiritual, da natureza emocional, natureza mental, do seu papel que tem que desempenhar na vida, acabam adoecendo. Por isso que as medicinas ancestrais não tratam a doença como inimigo. Vamos combater com os tanques, guerras, bombas atômicas, etc. Não, essa sintomatologia está trazendo um problema anterior. Então, é volta para casa. Vamos voltar para casa. Aí, quando eu falo isso para o paciente, o paciente olha. Para casa? É, para a sua casa. Voltar para a sua casa, que é a casa da saúde, do corpo saudável, da mente saudável, das emoções saudáveis. E tem, obviamente, nada é muito fácil, nem muito simples, ninguém está falando que tudo é paraíso, mas é um grande trabalho. Esse é o trabalho que a gente faz. E isso eu já imaginei em 2009, quando a gente começou com o Salutes na UTV. A junção do que há de mais essencial das medicinas ancestrais, que se preocupam com esta origem, e a volta dessa medicina ocidental, alopática, também dando atenção para esses conceitos que são inequívocos. A medicina tradicional chinesa existe há 5 mil anos. Nada existe há 5 mil anos se não tivesse um fundamento filosófico, religioso, científico, artístico, com fundamento mesmo. Nada supera 5 mil anos. Praticamente duas vezes e mais meia a vinda do advento de Cristo, com a Bíblia e etc. Então a medicina ancestral chinesa, e a iurvédica, hindua, tibetana, tem todos esses anos e mais. E mais. Nada sobrevive. Se fosse falcatrua, se fosse falso, se fosse mentiroso, se não tivesse seus cânones na prática da realização do homem pelo homem. Na realização do homem pelo homem. Então quando, às vezes, algum profissional, mesmo da área da saúde ou não, ou um leigo, fala, ah, não acredito em acupuntura, quer dizer, não importa nada, né? Crença de uma pessoa, ou de um grupo de pessoas, ah, o cara é médico, mas não acredita em acupuntura. Nós estamos precisando de crenças. Ela se prova por si só. Então, para a gente estudar isso, a gente começa a entender, vamos começar a estudar a origem de tudo. E a gente sabe que a origem do universo é lá luz, né? No princípio, era a luz, era o verbo. E é esse primeiro slide que eu faço, exatamente a questão da iluminação, da vibração. Se é luz, como essas lâmpadas todas aqui, tudo no universo é vibração. E esse slide aqui é muito bacana, porque ele mostra exatamente a frequência. Se tudo vibra, como a gente vai estudar aqui agora, tudo tem uma frequência. E para entender isso, nós vamos passar os axiomas. Eu vou pedir para o Filipe colocar o axioma em tela única, porque o texto, senão, não dá para ler. O espectador e o teleinternauta. É isso, obrigado. O axioma é uma premissa considerada necessariamente evidente e verdadeira, fundamento de uma demonstração, porém ela mesmo indemonstrável, originada segundo a tradição racionalista de princípios inatos da consciência, ou segundo os empiristas, ou seja, os práticos, de generalizações da publicação empírica. Pode voltar aqui para mim, Filipe? Ou seja, os empiristas sempre observam na prática o que acontece. Eu vejo o sol nascendo às seis da manhã todos os dias, todos os dias, todos os dias. Aí eu estabeleço uma lei. Entretanto, é bom que se diga a todos os empiristas, os materialistas de plantão, que o fenômeno precede, ou melhor, o observador precede o fenômeno. A física quântica fala exatamente isso. Fala mais. Que o fato só acontece porque tem um observador. Se não tiver observador, o fato não acontece. Faz um pouco de certo sentido. É filosófico, mas é real. Eu só estou observando você e você está me observando. Eu só estou aqui fazendo este programa porque você está observando, você está me vendo. Se não estivesse, eu não estaria aqui. Se você desligar o seu computador, para você eu desapareço. Eu desapareço, porque eu não estou mais no seu computador, na sua televisão, no seu iPhone, no seu telefone celular. Enfim, a observação empírica dita aqui, ela só é baseada na observação. Aristóteles falava da contradição. Nada pode ser e não ser simultaneamente. Aristóteles foi considerado, desde a antiguidade, um axioma fundamental da filosofia. E a quântica vem e fala, não, pode ser onda e pode ser elétron. Pode ser matéria, pode ser onda e pode ser fixo. Pode ser matéria e pode ser energia. E muitas vezes, simultaneamente. Hoje, comprova-se que um elétron pode sumir aqui e aparecer em uma outra região, em outro local, praticamente simultaneamente. Onda e colapso. Colapso de onda em matéria, volta para a onda. Colapso, colapso e descolapso. Olha só. Próximo slide fala, assim que eu abri aqui, os axiomas já falamos. Sobre Hermes Trimegistro. Fala-se de Hermes Trimegistro, que seriam três pessoas, ou que é um mistério por trás de Hermes, o Trimegistro, três vezes grande. Ele tem sete princípios das leis herméticas. O terceiro princípio, nada está parado, tudo se move e tudo vibra. Isso é Egito antigo, em 3 mil anos antes de Cristo. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Se tudo vibra, a terapia energética, frequencial, a vibratória, que é a que nós trabalhamos, além da acupuntura, que também é energética, faz todo o sentido do mundo. Este princípio de Hermes explica que as diferenças entre matéria, energia, mente e espírito resultam de ordens variáveis de vibração. Matéria, matéria densa, energia, corpo vital, mente, pensamento, e aí falamos de mente e também de emoção, e o espírito, que é outra coisa, variam de vibração. E tem o mesmo princípio, segundo entendemos. Na extremidade inferior da escala, estão a matéria, a forma da matéria, cuja vibração são mais vagarosas do que já que parecem estar paradas. O próximo slide fala que nada está parado, tudo vibra. Este princípio encerra a verdade que tudo está em movimento, tudo vibra e nada está parado. De fato, é que a ciência moderna observa que a cada nova descoberta científica tende a confirmar tudo esse princípio hermético, que já foi enunciado há milhares de anos pelos mestres do antigo Egito. A gente tem que imaginar o seguinte, eu vou tentar conectar aqui o celular, depois eu vou pedir para o senhor Evandro puder aqui pegar aqui para mim para conectar no Facebook, por gentileza, para a gente ver se as pessoas, eu não estou compartilhado aqui. Evandro, dá um pulinho aqui para mim, por gentileza. Pede para o Felipe ver se consegue pesquisar aqui, compartilhar na minha página, por gentileza, para eu tentar ver os teleinternautas fazendo críticas, ou sugestões, perguntas, etc. Vamos imaginar que a energia primordial, essa criação do universo, o primeiro Big Bang, onde houve uma explosão de uma energia fantástica que explodiu em vários sistemas solares, em vários planetas, em várias estrelas, etc., e galáxias, mais galáxias, bilhões de galáxias, no quais uma delas estamos nós, e ainda assim numa beirinha, nós estamos numa beirinha de uma das galáxias. Onde estava essa energia? E onde vem essa energia que explodiu em bilhões de galáxias, bilhões de estrelas, de sóis, que modificam o mundo, que geram vida, tudo quanto é tipo de vida? Quem somos nós para imaginar que não tem outros planos, outras vidas, outros sistemas, etc.? Então, do ponto de vista religioso, taoísta, o taoísmo, a base da acupuntura, é tanto filosófica quanto religiosa, explica que há uma densificação da energia. A energia mais vibrátil, mais pura, começa a vibrar menos para que seja gerada a matéria. Ah, isso é viagem. É, viagem. Não é tão viagem assim, embora nunca esteja, nunca tenha sido explicada na prática, comprovada, melhor dizendo, na prática, é a teoria de Einstein. Energia igual massa vezes velocidade da luz ao quadrado, E igual mc ao quadrado. A gente vai falar de Einstein mais para frente, mas é que comprova exatamente isso. Se a gente pegar uma matéria mais densa que for, aço puro, um quilômetro de ácido puro, que você olha, você fala que não entra nem um fio de cabelo, nem um grão de areia. Se você colocar esse aço na velocidade da luz, ele se... Primeiro ele que faz, depois ele vira pura energia. Se levar em ele a velocidade da luz ao quadrado, ele se torna energia, deixa de ser aço, vira apenas energia. Então eu vou pedir para você... Conseguiu, Lula? Não? A gente vai ter que entender que essa energia da densa... O que você quer? O código? Obrigado. Você imagina a energia densificando. Então ela vem de um polo, ela vem de uma fonte, de uma raiz, e acaba se polarizando no contrário. Esse é o taoísmo, o yin e o yang, um lado e o outro. Eu vou pedir para o Felipe colocar o nosso slide do triângulo, que desde o todo, que é puro espírito, até a forma mais grosseira da matéria, que aí seria no BC, tudo está em vibração. E quanto mais elevada for a vibração, tanto mais será a posição na escala. Então A seria a origem de tudo, a energia pura, que se polariza entre B e C. Se a gente imaginar aqui de A descendo para B e C, é um movimento descendente em que há uma densificação, portanto, uma menor vibração dos átomos, uma menor vibração da energia. O próximo slide tem uma frase maravilhosa, que também é de Hermes Trimegistro. Aquele que compreende o princípio da vibração alcançou o cetro do poder. Pode voltar aqui para mim? Eu tenho recebido aqui em alguns comentários do Facebook, inclusive, e no YouTube, aliás, esse programa e os demais programas do Salutes, tanto na... Obrigado. Ótimos. Estamos aqui na nossa página do Facebook. Vocês podem fazer alguns comentários pela página do Facebook, tem alguns compartilhamentos já. Eu agradeço. Podem fazer comentários, críticas, sugestões, perguntas e etc. Eu tenho recebido alguns comentários no Facebook e no YouTube que Cristo falava em física quântica. E é absolutamente... Faz sentido, todo sentido do mundo. A Bíblia está cheia de conceitos bíblicos ligados à física quântica. E no próximo slide a gente fala do primeiro verso de João, que eu até falei na OTV no programa da semana passada, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne entre nós, a própria divindade, cheio de graça e de verdade. Eu acho essas duas frases do Evangelho de João magníficas. Primeiro, porque o princípio era o verbo, e o verbo é vibração. O verbo estava com Deus. Se o verbo é falado, é vibração, é frequência. Minha voz, chegando aí, tem uma determinada frequência, uma determinada vibração, que é o que a gente trabalha no consultório. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Quando se fala que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, é desta imagem e semelhança de Deus, e não o inverso. Quando a gente imagina que Deus criou o homem em sua imagem e semelhança, a gente pode fazer o inverso e achar que Deus é um cara lá, sentado no céu, ali, barbudão, ele é o controlador de tudo. Não, ele é, nós somos deuses baseados no verbo, no espírito que vibra muito mais acima do que a nossa matéria. Vibra, que eu digo acima, no sentido mais energético, ele é mais vibrátil, não significa que ele está em cima, lá, para pegar um elevador, andar no 22º andar, porque está lá em cima, está tudo aqui. Mas é uma diferença de vibração muito importante. E o próximo slide mostra exatamente o triângulo da descida do espírito na matéria, de A, onde a energia apura, se polarizando entre B e C. essa densidade, essa densificação do espírito na matéria é exatamente em grandes quatro áreas do conhecimento humano, a saber, ciência e filosofia, mente, ciência e filosofia, artes e religião, não pode bater aqui porque o Felipe acha ruim, artes e religião, mas do ponto de vista emocional, ou seja, nós somos mentais e também emocionais. Filosofia, filosofia e ciência na área mental, ciência e filosofia e ciência na área mental, artes e religião na matéria emocional. Então, o próximo slide é exatamente como se adende-se filosofia e ciência, artes e religião, o próximo fala, mostra a pirâmide, cada face desta pirâmide, um desses conhecimentos, ciência e filosofia, artes e religião. No próximo slide, são a base desta pirâmide, os quatro grandes ramos do conhecimento. Tudo o que você sabe está ligado a esses quatro ramos de conhecimento, ciência, filosofia, artes e religião, tudo. A astronomia, ciência, que veio da astrologia, com um pouco mais de arte e interpretação. E assim vai sucessivamente. Então, agora vamos falar o que é saúde. O que é saúde do ponto de vista até moderno, falando da Organização Mundial da Saúde. Hoje nós precisamos, essas organizações que dizem, que se classificam coisas, porque a gente se perdeu tanto na nossa própria natureza e esse conhecimento está tudo dentro de nós. Mas vamos lá, Organização Mundial da Saúde. Como se eu precisasse da Organização Mundial da Saúde para falar para mim o que é saúde. ou para você. Você precisa saber que alguém decrete, carimbe e assine. Vamos lá. Organização Mundial da Saúde, OMS, define saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social. O que seria um bem-estar social? E não somente a ausência de afecções e enfermidades. Aí pelo menos acertou 50%. Ou seja, em outras palavras, se a gente voltar lá para a nossa pirâmide, a saúde está lá no ápice, englobando ciência, filosofia, artes e religião. Eu tenho que conhecer ciência, eu tenho que filosofar, eu tenho que me extasiar com a arte, produzir arte, ou me extasiar com um quadro, com uma música, com uma escultura. Eu tenho que crescer meu corpo astral por intermédio de alimento artístico artístico e tenho que ter uma religião no sentido de religar a mim comigo mesmo. Por isso que eu olho para o paciente e falo, vamos voltar para casa? Vamos voltar para casa? Vamos voltar para casa. Medicinas Ancestrais, é o próximo slide, das poções às agulhas, dos óleos essenciais que começaram e deram origem ao que hoje se conhece como os produtos químicos, das orações aos produtos quânticos, frequenciais e quânticos. Podemos passar para os índios, para a China, para os pontos da medicina ayurvédica, para o que isso é, esse é aqui, né? Não, aqui. Não. Como é que eu posso para esse slide? Chi? Chi? Não, não consigo. O slide que está aqui, aqui, ali, este, não, este. Não, este. É, este aqui. É porque está o inverso lá na TV, fica muito engraçado. Esse slide aqui, mostra exatamente os pontos da medicina ayurvédica, que são muito parecidos com os meridianos da acupuntura, que é o próximo slide. Os meridianos da acupuntura é o próximo slide. Peço para o Pó e colocar. E na Idade Média, o Esculápio, está na próxima imagem, de uma maneira fantástica, que eu gosto muito desse slide, eu já lhe apresentei ele aqui, onde o médico, o Esculápio, está ali, olhando o seu paciente, filosofando, sentindo, pensando, saber que tipo de procedimento, não só o diagnóstico, mas que tipo de propedeutica, que tipo de ação que ele vai tomar para interferir na vida e na saúde do paciente. é o próximo slide, é esse aqui em que mostra esse... aqui, uma hora eu aprendo, aqui, na Idade Média, quando surgiu esse Esculápio, o médico, ele está na sua área mais bonita, mais filosófica, mais emocional. esse médico, esse médico está ainda num tempo que ele está muito mais ligado com a origem da medicina de verdade do que os demais. Vamos voltar aqui, Felipe, vamos fazer os nossos anúncios das nossas mídias virtuais, antes de que termine a nossa meia hora na TV aberta, eu quero convidar as pessoas para os cursos da Nova Ciência que são maravilhosos. O último agora foi sobre emagrecimento de alta performance e saúde, por que nós engordamos, qual o papel dos disruptores endócrinos, foi maravilhoso o curso da Nova Ciência, tinha mais de 160 pessoas ao vivo, mais EAD. E aí, o próximo curso será Microscopia de Campo Claro e Campo Escuro. É maravilhoso esse curso. Nós vamos falar, nós vamos conhecer os equipamentos, vamos ver a diferença da microscopia clara, da microscopia escura, o estresse oxidativo, pleomorfismo de Becham e o monomorfismo de Pasteur, ciclogenia, o terreno biológico, como é que se limpa o terreno biológico, como é que se faz as análises e dá para avaliar na hora a propedeutica os resultados que a gente faz inclusive com as terapias frequenciais que nós atuamos. Informações pelo telefone 95687 é o GC da Nova Ciência. Por favor, isso mesmo, 95687-5835. 95687-5835 e 3904-9832. 3904-9832. Fala com a Lauren, é uma gracinha de pessoa, pessoa super educada, competitíssima, os dias serão dia 29 e 30 de junho. Eu estarei lá, obviamente, e é um curso maravilhoso que eu tenho certeza, mesmo que você não seja da área da saúde, a gente vê o sangue vivo ali, tá? O campo escuro, você vê as hemoglobinas, você vê se tem bactérias, você vê tudo ali, vivo, né? E você faz a propedeutica no sangue e vai vendo as diferenças aqui, faz o tratamento no paciente e as diferenças aqui. Muito bem, nós estamos terminando essa primeira meia hora do programa de hoje aqui na TV Aberta, despeçam o público aqui de São Paulo, da TV Aberta, canal 9 da NET, convidando o telespectador a nos acompanhar pela TV Guarulhos toda sexta-feira às 14h30 pelo canal 3 da NET ou por intermédio do aplicativo TV Guarulhos e também assistir a íntegra deste programa pelos canais do YouTube, tanto o canal Além de Agulhas quanto o João Carlos Baldan, que é meu nome. Então, as mídias sociais, arroba jcbaldan.acupuntura, YouTube João Carlos Baldan e canal Além de Agulhas. Nesses dois canais do YouTube, clica lá no sininho para continuar a receber nossas publicações. Eu agradeço a audiência e até sexta-feira. Aproveitando para o intervalo para falar das mídias, tem mais outros GCs, por favor, Felipe Poi, que está no nosso... O site www.jcbaldan.com.br Tem algumas informações importantes, tem alguns programas de saúde e tal. A gente está disponível para atender também as dúvidas lá. Tem mais? Ah, loja virtual, loja.jcbaldan.com.br Tem os equipamentos da Nova Ciência, os equipamentos eletrônicos que nós utilizamos na nossa prática clínica. Tem o PCS Rapper, tem o Hidrovitavis, tem... Tem muita coisa que... Todos os equipamentos que nós utilizamos na nossa prática clínica estão lá disponíveis na loja. Tem algumas informações. Este final de semana, provavelmente eu vou inclusive atualizar a loja com os textos mais modernos, mais atualizados de todos os equipamentos, para que a gente possa estar sempre informando nossos colegas, colegas, na verdade, né? Porque não é só... Querido Boldan, estou resolvendo todos os meus problemas assistindo as suas palestras. Como disse o querido Alexandre Távola, a alegria é um estado de espírito, não há problema que não possa ser resolvido. Gratidão ao Criador por todos esses conhecimentos que vocês nos trazem. Um grande abraço de Minas Gerais a Gorete Souza. Muito obrigado, Gorete, pelo seu depoimento. Adraio Maceiro também. Agradeço muito aí o seu comentário, Gorete. Venha sempre com a gente. Nós estamos fazendo parte de um grande movimento, eu, Alexandre Távola, Fernanda Bem, o doutor Davi, que deu a entrevista semana passada ali no Salutes da Altiver, ele chorou em público. Foi muito emocionante. Eu... Está no canal... Está disponível, nos dois canais, está como que a física quântica modifica a visão de um médico. É muito interessante o programa que está com o doutor Davi Rodrigues, que é o que a gente tem feito aqui já há algum tempo. Bom, daquele médico da Idade Média, que tinha toda aquela concepção mais espiritualizada de toda a prática da medicina integral, da medicina de verdade, né? Eu até perguntei para o doutor Davi Rodrigues, a medicina é um sacerdócio, ele falou que é. É um pouco, sim, sabe? A gente tem... tem que ter esse grande amor aí pelo que faz e acreditar no ser humano. Às vezes a gente titubeia, né? Porque a gente olha cada coisa, mas a gente acredita no ser humano. Mas desse conhecimento primordial, em determinado momento, da ciência, filosofia, artes e religião, a ciência, o empirismo, a prática materialista, acabou causando o que eu chamo de um certo divórcio dessa energia primordial, que é o slide do coração partido, né? Um divórcio dessa origem praticamente promovida por dois grandes homens da ciência, do desenvolvimento da ciência, que é o Isaac Newton, cientista inglês, físico, matemático, astrônomo, alquimista, filósofo, teólogo, que é o próximo slide, Isaac Newton, e também René Descartes, filósofo também, físico, matemático, francês, durante a Idade Moderna, conhecido por Renato dos Cartesios, que é, inclusive, o que é responsável pelo que a gente conhece de gráfico cartesiano, né? Hoje todo mundo coloca as coisas num gráfico, né? É muito interessante por causa dessas questões gráficas, né? Utilizadas, a gente sempre utiliza isso muito em vários desenvolvimentos da ciência, O próximo slide mostra o cartesianismo, e aí, em seguida, o que acabou acontecendo? Ruth Ferdinand, Kakurscholf, sejam bem-vindos. Exatamente isso, caímos aí praticamente num labirinto, num labirinto. Hoje eu não tenho nenhuma dúvida de que a medicina caminha para a biorressonância, ressonância para a medicina frequencial e energética. Prova disso é o próximo slide. Você vai no médico, o pessoal fala assim, eu preciso de uma ressonância magnética. Resonância magnética. Ou seja, você dá um impulso magnético e vê o que ressoa, o que vibra deste impulso magnético por intermédio de imagens de alta definição. e aí a pessoa vem e fala, eu não acredito em biorressonância, eu não acredito em ressonância, eu não acredito na medicina vibracional e na medicina energética. Está aí, está aqui, aqui. Biorressonância magnética. Ressonância magnética. Vamos cair na física quântica, o próximo slide. O que que fala da física quântica explicar o que há no universo de menor? O que que a gente conhece de menor no universo? Se pegou os microscópios e começou-se a estudar a matéria mínima, 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 e chegou-se ao átomo, a sua majestade, o átomo, que é o próximo slide. Só que a física quântica começou a estudar as partículas subatômicas, o que está abaixo do átomo? Aí tem o SPDF, né? São as camadas, subcamadas do KLMNOPQ, que são as camadas dos elétrons. Se percebeu que os elétrons mudam de camadas, ora para cá, ora para lá. E mais, tem o estádio de futebol, o Morumbi, essa foto aí é do Morumbi. Imagina-se que a bolinha bem no centro do campo aqui, aquela bolinha branca, seja o núcleo do átomo. O elétron que está girando neste núcleo tem a periferia como se fosse toda a periferia do estádio. Ou seja, o estádio todo está vazio e tem só o elétron girando e o núcleo ali na bolinha branca no meio do campo de futebol. ou seja, espaço vazio. Ué, então nós somos mais espaço vazio do que matéria? Nós somos um buraco? É exatamente isso. Física quântica veio balançar tudo, né? Balançou as árvores de nobeira, estão caindo os frutos maduros, alguns podres, as folhas secas e outras que se agarram em algumas crenças que não se mudam e aí a coisa fica antiga e velha. Não tradicional, antiga. O velho não é antigo, o tradicional ele é antigo, mas ele é respeitado e ele é modificado, ele está aberto e se molda nos novos conceitos. O velho é o que se agarra achando que é o dono da verdade porque não quer pensar. Parece que tem uma classe profissional que é um pouco assim, né? Chegou um determinado tipo de conhecimento e não quer discutir coisas novas ou que coloca em xeque os seus velhos conceitos, suas velhas roupas amassadas, como diria o Belchior. Numa das minhas, dos meus estudos da acupuntura, uma das coisas que me fascinaram muito, eu já conhecia taoísmo, que como eu disse é um movimento filosófico e científico de grande monta, respeitável. Uma das coisas que me chamou muito a atenção é quando eu comecei a estudar a estrutura do DNA e fiz uma analogia com o movimento da galáxias. Então a gente sabe que é uma espiral autorrodante, ela é em si mesma. Então o movimento que as galáxias fazem, girando em torno do seu próprio eixo, é muito, mas muito parecido com a escada, a escalada, a espiral do DNA. Hermes, trimegistro, tudo que está em cima é como o que está embaixo para comprovação da própria lei do Criador. O próximo slide fala exatamente isso, mostra a estrutura do DNA, a espiral do DNA e aí uma foto da galáxia, fazendo o mesmo movimento espiral em torno do seu eixo em si mesmo. O próximo slide, Felipe Poi, por favor, falamos de Einstein, como falamos há pouco, energia igual à massa, velocidade da luz ao quadrado, ou seja, provando que qualquer matéria jogada, colocada numa velocidade da luz ao quadrado se torna energia. o pessoal fala física quântica, isso é coisa nova, coisa que eu não sei, etc., imagina, isso é coisa de novidade, bota para cá, Felipe, por favor. Max Carl Ernst Ludwig Planck, considerado o pai da física quântica, foi prêmio Nobel de física em 1918, eu vou repetir o ano, 1918, há exatos 101 anos atrás, um século e um ano atrás, se falava de física quântica, Planck é o pai da física quântica, e aí o pessoal fala, essas coisas modernas me incomodam, modernas, de um século e um ano atrás, moderna para quem, carapávida. Teoria do quântico é o próximo slide, a lei que descreve a troca de energia entre corpos. Segundo Planck, a transmissão se dá através da permuta, ou seja, a troca, de pacotes discretos determinados de energia, pacotes de energias discretos de energia determinados de quanta. Luciane Ribeiro, Minas Gerais, seja bem-vinda, Luciana Ribeiro. o próximo slide, quer dizer, com isso, Planck falava-se muito, Planck falava muito de que a consciência, ou seja, nós somos consciência, eu só sei que eu sou o João Carlos Baldan neste momento, estou fazendo o programa Salutes na TV Guarulhos, porque eu tenho consciência deste fato, como poderista está fazendo outra coisa em outro lugar do planeta, fazendo qualquer outra coisa. Segundo o quê? Escolhas. Eu escolhi estar aqui e fazer o programa Salutes, que está fazendo dez anos, dia 13 de junho, grande parte por amor à arte, aqui temos o patrocínio hoje da Nova Ciência e do Instituto Bem, mas muitas das vezes sem patrocínio nenhum, por nove anos, praticamente. Patrocínio por quê? Amor à arte, amor à... Saúde, amor ao ser humano, amor à evolução do ser humano, amor à evolução da consciência do ser humano. Como o Planck falava, tudo baseado em escolhas, se eu estou escolhendo coisas, obviamente eu estou criando uma realidade, eu estou criando um novo fato, eu estou criando uma nova vida. Segundo o próprio Planck, criamos sentimentos e consciências, sentimentos com o coração e consciências com a mente, ou seja, ciência e filosofia, artes e religião. Está fazendo sentido? Para mim faz todo o sentido do mundo, eu espero que para você também faça. em 1944, Max Planck chamou de matriz a criação e escolha. Em outras palavras, sentimentos e experiências são baseadas em nossas escolhas. A consciência se baseia nas escolhas de um relacionamento perfeito, então eu posso ter relacionamento perfeito, abundância, cura do nosso corpo, cura do corpo das pessoas que amamos por intermédio das nossas escolhas, das nossas crenças, do nosso trabalho e da nossa atividade. Vamos falar um pouco de terminologia quântica, o próximo slide. Energia da luz quantizada e mecânica quântica. Nada é medido, tudo são probabilidades. probabilidades. Probabilidades que quando eu escolho uma alternativa, um caminho, eu abro mão de todos os outros. Enquanto estou aqui parado, eu posso ir para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, diagonal para frente, diagonal para a direita e a esquerda, para ré, diagonal, ré, vertical, e enfim. Quando eu decido tomar um caminho, todos os outros acabam se anulando, eles acabam sendo esquecidos. Mas antes são probabilidades. O que acontece na matéria? O elétron, ele sai do núcleo e tende a descontinuidade. Partícula no tempo e determinada posição. E a quântica fala do quê? Da função de onda. Função de onda. Só que essa função de onda está ligada a um campo anterior que a física quântica chama de não-localidade. Existe um campo primitivo, espiritual, não-local, ou seja, ele não tem localidade, que está como onda, está como função de onda. Quando colapsa na matéria, aí sim, deste campo que conecta tudo, que é uma matriz, aí se colapsa. aí a função de onda se torna matéria. É o caminho que eu escolhi para frente, para a esquerda, para a direita, e aí os outros deixam de existir. Partícula e onda é o próximo slide. A física quântica tende a acabar com a dualidade, provando que tudo é onda, energia e tudo é partícula, matéria. Onda e energia. Onda é espírito, energia, matéria. É o tal dos chineses que falam sempre isso, né? Gigante abraço desde Portugal, Marco Aurélio Correia Basso. Muito obrigado. Muito obrigado, Marco Aurélio. Abraço aos nossos irmãos aí de Portugal. Os taoísmos, o taoísmo fala exatamente isso, da integração do yin, o espírito, com yang, a expansão, a matéria. Dois minutos? Dois minutos? Ele dá risada. Eu vou chorar aqui. Dois minutos? Mesmo? O fato tirou o sono dos historiosos da física newtoniana que ensinaram que é possível até o mesmo tempo prever o futuro de um objeto. Se eu sei onde está a massa e a posição no espaço, massa e a posição no espaço, tem outras propriedades que tendem a ser pré-definidas. Leiam Helio Couto, Luciano Ribeiro. Eu leio. Eu já conheço Helio Couto, Luciano. Muito obrigado. Pois é. Era para ser a segunda parte do programa que eu não consegui fazer a introdução de novo. Vou ter que fazer um outro programa sobre isso. Para encerrar esse programa de hoje, que passou voando, voou o tempo, eu nem percebi que passou tanto tempo assim. Também eu cheguei atrasado. Eu tive um problema no trânsito hoje, infelizmente, mas eu prometo voltar a tema, a esse tema. Vocês escrevam para mim, por favor, tanto no YouTube quanto no Facebook, nos dois canais do YouTube, escrevem se vocês querem retomar esse assunto. Tem muita coisa para falar ainda sobre esses reais fundamentos das medicinas, tanto a ancestral quanto a integrativa. Mas eu queria deixar de mensagem o mais importante, nem vou falar de Heisenberg, que fala que praticamente é impossível saber aonde está um elétron. Ele fala que é impossível. Mas eu queria finalizar o programa de hoje com uma mensagem que eu acho que é mais importante de tudo que é o que eu tenho imaginado e pensado. O que é o real fundamento das medicinas ancestrais e da medicina integrativa, que está buscando o passado para poder colocar em um presente algo de moderno, técnico, alopático, químico. é exatamente voltar às questões mais sérias da própria existência do ser humano. Quando falamos de saúde, não falamos no sentido de não ter patologia, não ter doença, não ter sintoma, não ter dor. Porque mesmo todas as patologias, as doenças, as dores, elas advêm para que a gente possa nos transformar em seres melhores. Tudo tem um sentido, inclusive as patologias. Tudo faz parte de uma grande história, de um grande teatro que estamos todos envolvidos no desenvolvimento de nós mesmos, da nossa consciência, dos nossos ideais, dos nossos pontos positivos para ajudar a humanidade como um todo a caminhar para se tornar melhor ainda. Nesse sentido, somos irmãos. Somos todos irmãos. Por isso, quando tem uma... eu não sou católico praticante, mas o Pai Nosso, ele tem grandes frases quânticas. Quando eu falo Pai Nosso, eu já estou falando que a humanidade toda é irmã. Porque o Pai é nosso, não é meu. Não é meu Pai, é o Pai Nosso, que é de todos. E todos estamos juntos nessa empreitada da construção da nova humanidade. Então, sejamos conscientes do nosso papel que nos cabe e ajudar os nossos irmãos para que todos, enquanto ser humano, enquanto indivíduo, e saiba você que enquanto você está evoluindo, você também está ajudando a expansão da própria humanidade. Então, leia, estude, ame, senta, pense, sinta muito e desenvolva-se. Aproveite teu tempo no planeta Terra, nessa nave planeta Terra, para que toda a humanidade possa vir a crescer e que você possa, sim, contribuir para que este projeto divino de fato ocorra da melhor maneira possível. Nós estamos, infelizmente, acabou o nosso tempo e eu pretendo retomar uma vez por mês ou cada 40 dias, eu pretendo fazer um programa solo aqui, falando um pouco dessas coisas da acupuntura, da medicina chinesa, falando da física quântica, como é que elas se interrelacionam e como é que é o nosso trabalho, o nosso cotidiano. Tem mais alguns GC? Acho que acabou, não é? Ah, tem o da secretária do WhatsApp, se alguém quiser entrar em contato comigo, 977192266, 977192266. Agradeço a audiência de todos, desejando um ótimo final de semana. Segunda-feira estaremos na Altevê, vamos falar sobre microbiota intensional com o doutor e na sexta-feira, 14h30, novamente ao vivo aqui pela TV Guarulhos. Bom final de semana a todos, muito obrigado pela audiência e até segunda e até sexta e até segunda e até sexta. Transcrição e Legendas Pedro Negri